Térgico mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um Notícias Sims aqui no canal e hoje a gente vai ter mais um episódio sobre as piscinas do The Sims 4, se vai ou não vai ter a SteelSeries fazendo acessórios pro The Sims 4 exclusivos e também falando um pouco mais sobre o The Sims 4 na E3 desse ano que vai ocorrer aí nos dias 10 até o 12 de junho então roda aí a intro que é nóis E a gente já começa aqui com uma imagem do The Sims 4 que é essa aí que vocês estão vendo a casa já foi mostrada até no trailer do modo construção ou se não for essa é bem parecida, mas eu achei que é essa mesmo e o trailer do modo construção que saiu aí recentemente que no caso se você não viu esse trailer eu vou deixar o link na descrição do vídeo ele é legendado em português do Brasil e também vou deixar o meu vídeo com os detalhes desse mesmo trailer na descrição do vídeo então você vai lá, assiste o trailer e depois vai lá e vê o meu vídeo sobre os detalhes do trailer do modo construção caramba, quanto trailer, mas é isso aí mas essa imagem né, ela mostra uma área um pouco mais ampla né, da casa a gente consegue ver um pouco mais o fundo, o que tem ao redor dela e a gente pode ver até melhor a casa né, que foi construída em cima da água e tal que já praticamente confirmou que a gente vai poder construir né, casa em cima da água e um pouco mais da vizinhança eu realmente estou gostando muito do trabalho dos produtores na vizinhança achei que está muito mais bonito, tem os caminhos que ele te leva para vários lugares ali diferentes da vizinhança, eu estou gostando muito e eu quero que eles mostrem isso né, um pouco mais eu quero que eles mostrem a cidade inteira para ver como é que é e tudo vai ser bonito, eu acho que vai ser muito bonito pelo que eles estão mostrando né mas eu quero ver um pouco mais disso aí também né e segundo o artigo feito pela Computer Build nós vamos poder compartilhar nossos cômodos né, que a gente vai criar no The Sims 4 com o mundo todo assim como acontece também com o Exchange né, que a gente tem no The Sims 3 que a gente troca sims, casas e tudo mais no The Sims 4 a gente vai poder trocar cômodos cara eles vão aparecer mais ou menos como se fosse um catálogo de móveis né, para construção igual foi mostrado no trailer né, que tem lá a imagem do cômodo e depois você pega aquilo lá e ele vai para o jogo e eu achei muito boa essa experiência, porque você vai montar a sua casa com os cômodos e tal feitos por outras pessoas, pessoas diferentes do mundo inteiro assim vai ficar como uma casa feita de uma cozinha de uma pessoa que construiu uma cozinha legal uma sala que o outro fez que ficou legal também então sua casa vai ficar com cômodos feitos por outros simmers do mundo inteiro achei essa experiência até muito interessante, porém ela tem uma possível desvantagem né segundo a computer build, essa experiência ela pode abrir portas para a store né e a gente não sabe se ela vai cobrar por isso, acho que não, provavelmente esses cômodos, essa troca de cômodos, eles não vão cobrar mas acho bem possível a existência da store para o The Sims 4 né, se você não sabe o que é store no The Sims 3 eles cobram por alguns conteúdos né, que eles vão colocando no jogo recentemente tem a confirmação aí que vai ter circo e tudo mais tem o Horing Heights, eu acho que foi a mais esperada e tudo mais porque trouxe parques de diversões, uma cidade antiga né então eles cobram por isso né, e as vezes cobram um preço absurdo né, por um conteúdo da store né e eu acho que é bem possível a existência da store para o The Sims 4 eu só não quero que eles tiram coisas boas, porque esse jeito de fazer a montanha russa e tudo mais e tudo, foi feito pela store, não foi uma expansão, eu quero que seja uma expansão realmente né que eles coloquem mais esse tema em ênfase né, para o The Sims 4 então a store é uma coisa boa, só que eles acabam cobrando um preço um pouco maior do que é realmente o conteúdo que eles disponibilizam para a gente e a mesma Computer Beauty né, deixou meio que escapar a presença das piscinas na casa do The Sims 4 né nesse artigo ele fala sobre a casa dos Miller eles falam que é uma casa com piscina e colunas feitas de mármore, mais ou menos isso né e também falam sobre uma escada em espiral que vai levar até o sótão da casa e eles ainda falam que esses Sims foram criados pela Maxis o mais interessante disso tudo é que depois desse artigo, depois que eles publicaram isso depois que o pessoal viu que caraca, piscina e tal né, escada em espiral coisas que não foram confirmadas ainda eles mudaram, eles retiraram essa parte né, em que falava sobre as escadas e a piscina e isso deixou ainda mais confuso, porque que eles fizeram isso eles confirmaram que ia ter piscinas ali nesse tipo de artigo que eles fizeram eles confirmaram que vai ter piscinas e depois eles retiraram essa parte porque que eles fizeram isso né, e deixou mais ainda a dúvida se vai ter ou não e se você quiser ouvir minha opinião, eu acho que isso foi uma jogada meio feita pela Maxis pra enrolar sobre as piscinas né, tem muita gente perguntando se vai ter ou não pra eles e tudo mais até agora eles não mostraram nada, não falaram nada a respeito disso e aí eles falando pra Computer Beauty fazer um artigo falando sobre uma casa que tem uma piscina e uma escada aí em espiral o pessoal já fica mais animado e tudo mais depois ele retira isso, vai deixar o pessoal mais na expectativa ainda pra quando eles mostrarem que vai ter a piscina ou mostrarem alguma imagem que vai ter a piscina futuramente todo mundo vai gostar, vai achar legal pra caramba porque vai ter a piscina e tudo mais né mas isso é só a minha opinião, eu não sei se a gente vai ter ainda a gente vai ter que esperar pra ver se vai ter piscina ou não achei tipo, o jogo de simulação, que tem construção de casa que tem, sei lá, você simula a vida de um personagem ali e não vai ter piscina, eu acho muito sem noção cara eu já falei isso antes, falei que piscinas tem que ter no jogo base porque é uma coisa que sempre teve e se eles retirarem isso vai ser tipo sacanagem ao extremo e você também tá ansioso pra E3 esse ano? pois é, eu tô ansioso pra caramba e a EA Games vai ter aproximadamente uma hora de apresentação pra mostrar seus jogos né muitos deles já foram até anunciados né assim como o The Sims 4 se você curte Battlefield, você deve ter acompanhado aí o Battlefield novo que vai lançar também esse ano feita por outra produtora né mas como notícia Sims, eu não vou puxar muito assunto pro Battlefield se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois eu não curto muito o Battlefield assim mas acompanho e pra quem assistiu a conferência do ano passado eles mostraram muitos trailers e pouca gameplay eles anunciaram muitos jogos e deixaram ali um trailer falaram um pouco superficial sobre o que o jogo ia ser e depois deixaram ali de lado as gameplays pra mostrarem futuramente assim aconteceu com o Titanfall mais ou menos né isso pode acontecer também esse ano de novo né eles mostraram somente um trailer sobre o The Sims 4 e os jogos anunciados né e depois ele anunciar os seus novos jogos também mostrando trailers e um pouco de gameplay acho que desses novos jogos né porque o The Sims 4 ele já foi anunciado então a gente já tem um pouco de gameplay entre aspas né acho que eles vão mostrar um trailer até porque eles tem uma hora pra apresentar um monte de jogo EA Games talvez seja a maior desenvolvedora e tudo mais e o The Sims 4 como sendo um jogo que já foi anunciado eles vão mostrar praticamente o trailer né mas não, a gente não pode desanimar com isso né porque esse trailer pode ter coisas muito interessantes pode ter coisa muito legal e até porque também na Gamescom do ano passado a gente teve muitas lives com os produtores né mostrando ainda mais gameplays do The Sims 4 na época falando sobre o Create Asim né que era a principal ferramenta que eles queriam mostrar pra gente na Gamescom e esse ano pode acontecer a mesma coisa né na E3 os produtores fazendo uma gameplay ao vivo ali em Los Angeles ali no meio da E3 e tal acho essa interação muito legal e se eles com certeza fizerem isso eu vou estar ali acompanhando trazendo as informações pra vocês falando sobre os horários que vai acontecer uma possível né gameplay dos produtores ao vivo e tudo mais né e não esqueçam que eu vou cobrir também as principais conferências da E3 né vou fazer, eu vou trazer como foram né as conferências da EA Games, da Sony, Microsoft e muito mais aqui pra vocês eu pretendo passar todas as informações que eu vi e tudo mais das conferências que eu vou querer acompanhar né tem algumas conferências que eu não tô muito assim querendo acompanhar e tal mas pode ser que eu acompanhe só pra trazer informações pro canal mas é claro que eu vou dar muita ênfase na EA Games porque eu curto muito mais os jogos da EA Games do que qualquer outra produtora isso aí já é fato, meu canal é feito de The Sims e agora tem Titanfall, tem FIFA curto pra caramba então eu vou trazer as conferências desses jogos e claro vou trazer um vídeo falando sobre o The Sims 4 sobre o trailer, provavelmente que eles vão mostrar esse trailer vou falar sobre o que eles falaram no The Sims 4 e tudo mais sobre a EA3 e o The Sims 4 pra vocês nesse ano de 2014 e a data de lançamento oficial do The Sims 4 ela vai ser revelada na EA3 né se for mostrado um trailer vai ser nesse trailer que a gente vai ter a data definitiva de lançamento do The Sims 4 provavelmente isso vai acontecer porque eles já estão puxando isso há muito tempo né e também todas as datas que vocês viram até agora são datas aproximadas as lojas listam o The Sims 4 como a data aproximada mas não é a data oficial todos os produtores já falaram isso pra vocês tomarem cuidado e não confundirem as coisas né eu falei disso no Notícia Sims anterior falei que algumas lojas listaram o The Sims 4 mas era pra vocês tomarem cuidado porque essa não era a data oficial então somente nesse possível trailer na EA3 vamos ter a data de lançamento do The Sims 4 muito provavelmente então claro que se tiver a data de lançamento eu vou estar aqui pra mostrar pra vocês assim quando o trailer for mostrado eu já vou colocar nas minhas redes sociais todas falando sobre a data de lançamento se eles mostrarem e tudo mais se eu gostei do trailer ou não e claro trazer também se for um trailer realmente trazer os detalhes desse trailer pra vocês assim como eu fiz com os trailers anteriores que eles foram mostrando aí recentemente né e a SteelSeries fez acessórios bem legais né e exclusivos pro The Sims 4 achei isso bem interessante ele conta com um headset, mouse e também um mousepad e ele vai estar disponível pro mundo todo e também pro Brasil então pra você que fala ah mas isso aí vai ser lá na puta que eu paro não vai ser aqui no Brasil não calma e vai estar aqui pro Brasil também e o preço sugerido pro headset será de R$90, o mouse R$70 e o mousepad R$35 claro que o preço vai variar conforme os impostos né cobrados em cima do produto e tudo mais então a gente pode contar aí né pra vocês aí que vão votar na Dilma aí no final do ano que achar a Dilma legal pô bacana a Dilma né nas eleições aí você vai votar e tudo mais então a gente pode contar com que cada desses produtos aí vai sair em média a sua casa o seu rim né que é porra do imposto de merda mas como isso aqui é uma notícia simples a gente tem que estar feliz né eles fizeram lá acessórios e tudo mais né que vai sair porra R$500 né o mouse aqui né esse mouse super legal o D6-4 a gente pode esperar bastante coisa realmente né e esse foi o Notícia Sims de hoje então se você gostou dá o seu like, seu favorito se inscreva aí no canal se você é novo e me acompanha também nas redes sociais eu tenho Facebook, Twitter, Instagram Vine, Snapchat e também veja também o canal do meu amigo BJ Produções ele que sempre faz vídeos bons de The Sims também o link pro canal dele tá aí na descrição do vídeo não esquece de acompanhar os meus vídeos também falando sobre detalhes de trailer e tudo mais entra aí no meu canal no dia de semana pra ver se saiu algum vídeo falando sobre uma informação que saiu recentemente e tudo mais alguma imagem que eu possa estar mostrando detalhes pra vocês então é isso não esquece de ir lá conferir o modo do trailer nossa, o modo do trailer o trailer do modo construção que saiu aí essa semana achei bem interessante então é nóis falou até o próximo vídeo então fui Notícia Sims tá ficando cada vez mais frenético né cara tô aprendendo a fazer essa porra aí Pérsia Sims tá ficando cada vez mais